Fala meus amigos, muito bom dia, hoje é dia 11, dia 11 de setembro de 2022, domingo 7h42 da manhã, estou aqui na Heitor Penteado, aqui é a Silvestre Rabelo, Silvestre Rabelo, ela vai de encontro com a Heitor Penteado lá em cima, aqui é Alto da Lapa, Burger King, aqui é aquela famosa praça, olha esse prédio, tem um prédio igual esse aqui nos Estados Unidos, tem um prédio igualzinho esse aí, eu já vi lá o Patrick Lopes fazendo os vídeos, aqui é aquela famosa praça que todo mundo namora, aqui tem que passar lentamente porque a placa aqui está dizendo que é 40 por hora, deixa eu virar para cá porque deve ter umas câmeras aqui, passei, rapaz, eu dou uma sorte com esses faróis aí, com esses radares, toda vez que eu vou passar nesse radar, passa uma moto junto, irmão, e a moto passa milhão, mas eu acho que já deve ter alguma técnica que não toma multa, porque não é possível, já era pra ter tomado umas 30 multas já, cara, as motos passam, não tem moto em lugar nenhum, basta eu passar nesse radar, uma moto passa junto, não sei de onde sai, mas enfim, fazer o que, né? São Paulo, e a rua não é só minha, entendeu? Acontece pela quantidade de veículos, pela quantidade de automóveis, moto, é óbvio que uma hora vai cruzar um com o outro, não tem jeito. Bom, estou aqui em sentido, estou aqui em sentido entorpenteado, nem vazia as ruas hoje no domingo, olha aí, bem dormindo, aqui é o Rabibs, aqui é o Rabibs, ali é o Rabibs, e é isso aí, gente, numa altura bem significante aqui esse bairro, ele é bem alto, dá pra ver ali do lado da Zona Norte de São Paulo, e é isso aí, eu estou indo a caminho do Ossê Camargo, vou lá fazer a visita ao meu pai, hoje é domingo, eu já fui sexta, ontem que é sábado, e hoje, e hoje estou indo também, hoje estou indo pra fazer, acompanhar na realidade, existem enfermeiros, existem pessoas ali cuidando, né? Mas a gente vai ajudando onde pode também, entendeu? A gente vai ajudando onde pode, a gente vai, nós vamos colaborando onde pode, né? Cara, eu não sei se é o combustível, o que é, cara, mas... É, não estou dizendo isso aqui pra me engrandecer, nem pra contar vantagem, não, só um minutinho, peraí, não estou dizendo isso pra contar vantagem, nem pra me engrandecer, não, mas, é, eu estou num carro, zero, é, um Argo, ele foi tirado zero da agência, e, cara, o carro começou tranquilinho, opa, deixa eu virar pra cá, o carro começou tranquilinho, irmão, sem barulho nenhum, de boa, você acredita que esse carro agora está barulhento pra cara? Eu acho que está barulhento, eu não sei se é impressão minha, Vou dar umas balançadas aí, porque, acredita, até aqui na Heitor Penteado, aqui já é Heitor Penteado, ó, o Dr. Arnaldo é lá em cima, cara, eu estou confundindo tudo, eu falei Dr. Arnaldo? Dr. Arnaldo, deixa eu virar pra cá, porque, então, Dr. Arnaldo é lá em cima, perto da Paulista, que está aqui, é a Heitor Penteado, próximo aqui a, a Estação Vila Madalena do metrô, a Estação Vila Madalena está aí, ó, quer ver? Olha isso, cara, a Estação Vila Madalena do metrô é essa daí, ó, aí, ó, terminal de ônibus também, Ok?